Falando ainda no Cinturão Verde, gente, amanhã, sábado, vai acontecer um evento na UFMS para debater a situação dos produtores, das pessoas que moram nos lotes ali no Cinturão Verde. O evento é organizado pela Associação Brasileira dos Geógrafos de Três Lagoas em parceria com a Associação dos Produtores Agroecológicos do Cinturão Verde. O objetivo, segundo Marini, professora de Geografia da UFMS, é saber como está a produção nos lotes no Cinturão Verde e o que os produtores estão produzindo. É para mostrar o que eles estão produzindo, as parcerias que existem com a Universidade, a assistência que a Universidade está dando para eles e as expectativas para o município e a maneira que eles podem contribuir para o desenvolvimento do município. O evento será realizado no Campus 2 da UFMS e vai começar às 8 horas da manhã até ao meio-dia e é aberto a toda a comunidade. Há anos, o Cinturão Verde tem sido alvo de questionamentos diante da sua ocupação. O Ministério Público, inclusive, moveu uma ação contra a Prefeitura para regularização da área, que é destinada para a produção de hortifrute. A Promotoria de Justiça alega que o Cinturão Verde não cumpre a sua função social para o qual foi criado. Algumas famílias, inclusive, foram notificadas para deixarem os lotes, pois a Prefeitura alega que elas ocuparam a área sem autorização do município e que outras não estariam produzindo. A professora da UFMS discorda e diz que existe produção no local, conforme o levantamento feito pela Universidade. A questão da produtividade da área sempre vem sendo questionada há muitos anos. Na verdade, foi, vamos dizer assim, sempre questionada. E nós queremos mostrar, e já mostramos, temos estudos, artigos publicados, que mostram que eles têm uma produção significativa. A gente sempre fala, né, eles não vão ser produtivos no sentido do agronegócio. Não vai ter soja, cano, eucalipto. Porém, vai ter os alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro, né, que é alface, tomate. Eles produzem mondioca, né, que é um alimento que é essencial, né, para o brasileiro. Tem feijão. A professora da UFMS destaca a importância do poder público apoiar e dar auxílio a esses produtores, para que eles possam atender a demanda da agricultura familiar, inclusive fornecendo alimentos para compor a merenda escolar no município. O município chega, né, a comprar do assentamento 20 de março. Tem os outros assentamentos também que abastecem, mas a gente sabe que o município está tendo que comprar de outras localidades. Então, o estado de Mato Grosso, em geral, ele é muito dependente de importação de alimentos de fora do estado. 85% dos alimentos são importados. Então, a gente sempre pensa que temos que valorizar mais o que temos no local. E aqui do lado temos a área do cinturão verde, que a prefeitura tem outros projetos, né, mas a gente sempre pensa que, já que tem pequenos produtores, agricultores, campanéis ali do lado, tentando dar mais assistência técnica, fortalecer eles e dar essa documentação para eles integrarem esses mercados públicos, abastecer as escolas, seria um ganho muito grande para a cidade.